Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio Vianna mais uma vez aqui no canal O Caratecho Tocando Tradicional no Tearão é com vocês para mais um vídeo Bom, hoje nós vamos falar em um vídeo polêmico que viralizou aí De um pastor que ofende e agride a sua esposa No momento em que ele estava fazendo uma transmissão ao vivo Uma live para o seu público, juntamente com a sua esposa E assim ali fica claro a dupla personalidade que existe Para o público o que é e depois o que é de fato, reservadamente, sem ninguém ver Isso acontece sempre, a gente vai assistir ao vídeo agora, rapidinho, um vídeo curto E a gente vai voltar aqui e falar a respeito disso Trazendo para nós, dentro do Caratê, como a gente lida com situações como essa Esse vídeo é um vídeo que viralizou E a gente está falando sobre ele aqui para tirar lições dessa situação Como lidar? Porque o Caratê, ele não é só luta corporal Há uma questão analógica aí A gente viveu o Caratê em todos os sentidos Então nos dê uma ideia em todos os sentidos na vida, para melhorar na vida Então vamos ao vídeo, assista ao vídeo e faça aí um comentário O que você achou dessa situação, enfim Fique à vontade para comentar o que você quiser Mas o vídeo, o objetivo nosso aqui é trazer, tirar lições Nessas situações aí, que muita gente vive situações semelhantes A gente vive todos os dias, lida com todo tipo de pessoas E a gente precisa saber lidar por esse tipo de situação Então depois do vídeo, depois vamos assistir Eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho a respeito Assista ao vídeo, vamos lá É isso aí pessoal, esse é o vídeo que viralizou aí Está gerando aí muita polêmica, muita falação pela internet E aí eu trago esse vídeo para a gente tirar essa lição para a gente Eu sempre costumo dizer o seguinte Sempre questione a motivação de quem está fazendo algo de bom Tem muita gente fazendo coisas boas com motivações erradas E é importante a gente frisar aqui Que isso não tem nada a ver com o grupo evangélico O grupo católico, o grupo espírita, não interessa A gente está citando aqui um exemplo de um pastor Que viralizou aí a live dele, que escapou E por bastidores, como ele se comportava com a esposa Isso pode acontecer em qualquer área Não é por isso que o meio evangélico é o que não presta Não, existe aí dentro do meio evangélico E qualquer outro segmento religioso Seja espírita, católico, enfim Em todas as áreas, em todos os meios, em todos os grupos Há pessoas boas e pessoas ruins O que vai mudar o ser humano, o que vai fazer diferença no ser humano É o seu caráter, não é a sua religião, a sua cor Nada disso, sua raça O que vai fazer diferença é o seu caráter E esse é um tipo de combate que a gente vê todos os dias A gente lida com isso todos os dias Como bons karatekas, a gente tem que estar ligado Para se defender nesse sentido também Então saber qual é a motivação Daquem que está fazendo algo de bom Tem muita gente fazendo coisas boas Que realmente são boas De alguma forma vai trazer benefícios Mas por trás a motivação é lucrar Há uma malandragem, tem muita gente assim No segmento evangélico, católico, espírita E principalmente no meio político Há muito disso Então a gente tem que ficar ligado Então o karate é estar preparado E observando tudo em todo momento Para você se defender de todo tipo de situação difícil Às vezes você está num lugar, por exemplo Que você percebe que aquilo não vai dar bom Vai dar ruim, vai dar problema A sua defesa qual é? Se retirar da vida Às vezes você convive com um tipo de pessoa Que você sabe que não vai dar certo Aquilo vai ter um fechamento ruim Você usa de inteligência e sabedoria E defende como? Se retirando também Cortando E assim vai Então está aí o vídeo Comenta e faz um comentário aí O que você acha A sua opinião Fique bem à vontade Quem não for inscrito no canal Se inscreva no canal E toda semana tem vídeo Acione o sininho para não perder nenhum vídeo Então eu sou o professor Márcio Viana Karateista Tocando Tradicional no Niterói E até o próximo vídeo Os! Tamo junto! Tchau